Não consigo ir além do seu olhar Tudo que consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro não consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Se é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore que o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistiu, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo inteiro te quiser cair Música Música Música